As pessoas juntas são a força que move o mundo. Somos uma instituição financeira cooperativa, feita por pessoas, para pessoas. Porque a vida é melhor quando é cooperativa. Se crede, gente que coopera, cresce. A suspeita se deu quando um exame de mormo recebido na segunda-feira, 31 de agosto, em uma propriedade rural do interior de Camacuã, preocupou os veterinários. Após a coleta de sangue e envio do material a um laboratório especializado, o resultado positivo do exame de mormo fez com que a propriedade fosse interditada. Apenas um cavalo do local foi diagnosticado com a suspeita da doença e já está isolado dos demais. O fiscal-chefe da Inspetoria Veterinária de Camacuã-Chuvisque Arambaré, Wilson Ricardo Santos, explicou que uma nova coleta de sangue já foi feita e enviada na terça-feira, 1º de setembro, ao laboratório em Pernambuco. A propriedade foi interditada pela Vigilância Sanitária, não podendo entrar e nem sair nenhum animal até que se tenha o resultado final do exame. Música Música